A Rockstar Games finalmente anunciou o trailer do GTA 6 E aí pessoal, tudo certo? Aqui em Falaram PX E aí pessoal, após 10 anos, desde o lançamento do GTA 5, a Rockstar Games finalmente lançou o trailer do GTA 6 E cara, tá incrível, quebrou a internet esse trailer, isso é algo histórico do mundo dos games E hoje pessoal, nós vamos assistir o trailer e vamos analisar alguns detalhes do trailer O jogo vai se passar em Vice City, que é uma cidade incrível do universo de GTA E nós vamos conferir agora o trailer Mas antes, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos o vídeo E vamos assistir o trailer Vamos conferir o trailer agora Caramba, olha os gráficos de Vice City, mano Olha os detalhes Essa aí que vai ser a protagonista do jogo, Lúcia Era uma protagonista latina, por exemplo, que estávamos falando Cara, olha só essa praia, olha só essa vista Olha o que o Star Games apresenta Nossa, cara, olha os pântanos Olha os pântanos do estado da Flórida Porque Vice City é baseado em Miami E Miami é a cidade assim da região da Flórida Cara, tá muito incrível Olha os gráficos, mano A noite ficou bem legal Ficou bem com a estética mesmo do GTA Vice City original Nossa, cara, esse jogo vai ser incrível Vai ser Vai ser O interessante é que vai ter redes sociais, pelo que estão falando Isso já tem no GTA V, no 4 já tem Só que agora vai ter mesmo O jacaré invadindo ali o estabelecimento Cuidado que durou no carro Os gráficos são bem realistas, pessoal Isso vai ser bem, esse jogo vai ser bem interessante, né Esse vai ser do protagonista Vai ser um casal, é Lúcia e Jason Pelo que está mostrando Esse casal foi inspirado em Bonnie e Clyde O sistema de direção deve estar incrível A física dos casos do jogo Aí é o casal para estar na rua do jogo Nossa, pessoal, aí está 6 GTA 6 Isso vai lançar agora em 2025 Isso também passa com o GTA V O GTA V trailer saiu em 2011 Mas só lançaram em 2013 Olha o da Rockstar Games Nossa, cara, tá incrível isso Bem, pessoal, como vocês puderam ver O trailer está incrível, pessoal Afinal, é o GTA 6 Eu tenho aqui em casa o GTA 4 Que eu jogo no meu Playstation 3 O GTA 4 é muito bom Tem o Nick O'Berry como protagonista Como vocês podem ver aqui O GTA 4 é muito bom Agora vai ter o GTA 6 já, pessoal Se eu não me engano, só vai lançar só para PS5 Eu não sei se vai lançar para PS4 Mas tomara que lance para PS4 Porque eu acho que assim fica Mais acessível para outras pessoas Poderem jogar o jogo também E vão ter que esperar até 2025 Para lançar o jogo Bem, pessoal, agora eu gostaria de analisar De uma coisa do trailer com vocês A primeira coisa que eu gostaria de falar É sobre Vice City Cara, a cidade está incrível Eles pegaram a Vice City do universo 3D E reformularam a ela incrível Agora no universo HD Velho, a cidade é incrível Quase a cidade em Miami E eles representaram bem a região sul dos Estados Unidos A gente pode ver pelas praias Pelos pântanos Pelo jacaré invadido no estabelecimento E sabe o que acontece muito na região Na região sul dos Estados Unidos Porque na região sul tem muitos pântanos E o jacaré habita nessa região Então sempre que confia a cidade por perto O jacaré sempre invada nos estabelecimentos Tem até uma cena que mostra o jacaré invadindo uma piscina E o cara lá atirando Eu também gostaria de falar sobre redes sociais Redes sociais hoje em dia estão muito em alta E o jogo vai retratar bem GTA sempre tenta retratar o que está atualmente Na sociedade atual da nossa civilização E cara, redes sociais acho que nesse jogo vai ser algo muito complexo Eles devem ter investido muito tempo nisso Para tornar algo bem complexo Outra coisa também deve ser a física dos carros A gente vê ali algum protagonista do jogo Não sei, dirigindo um carro Dando uma volta assim Atualmente a física mais realista da franquia GTA É a física do GTA 4 A física do GTA 4 é muito bem feita dos carros Será que a física do GTA 6 irá superar a física do GTA 4? Isso aqui veremos Agora pessoal, eu gostaria de falar sobre os protagonistas do jogo Aparentemente vai ser dois protagonistas Que é a Lúcia e o Jason Bem, pelo pouco do Muzi que já estão falando Eles serão dois ex-presidiários Mas isso é bem provável Porque no começo do trailer A gente vê que a Lúcia está em um presídio Aparentemente, ela dá culpa de presídio E está conversando com a mulher A mulher fala tipo assim Você sabe por que você está aqui? Então, aparentemente o Jason também deve ser um ex-presidiário E eles vão tentar reconstruir a vida em Master City Eu acredito que eles serão dois bons protagonistas A gente vai ficar, provavelmente, trocando entre os personagens Durante a Gameplay e o modo campanha Afinal, o modo campanha de jogo deve estar incrível E também deve ter muitas missões secundárias Eu imagino Para platinar esse jogo Deve dar um grande trabalho platinar esse game Porque vai ser bem complexo O GTA V mesmo é um jogo bastante complexo E, por exemplo, para a cidade O mapa do jogo deve estar bem vivo Os carros As coisas que acontecem na cidade Os eventos aleatórios que acontecem no GTA V Eu também gostaria de falar sobre os mistérios desse game Esse game deve estar refleto de mistérios Porque o GTA V tem vários mistérios Tem o mistério do fantasma do Monte Gordo Tem os ares Tem o mistério do Mount Shared Os pantanos desse game Que vai ter pantanos Porque eles retrataram isso no trailer Dá para ver os pantanos da Florida Que é o dia baseado do Vice City Que é Miami E, véi, os pantanos desse game Deve estar cheio de mistérios Vai ter muito mistério nesse jogo E o modo online desse jogo deve estar incrível O modo online deve ser uma loucura desse game No começo, o modo online de jogo novo É sempre muito bom Eu também gostaria de falar sobre os animais A gente já pode ver algumas aves Jacares vão ter E deve ter também tubarões Deve ter também Porque no GTA V tem tubarões E o GTA VI agora também deve ter tubarões Deve ter também vários animais Porque o último game do Rockstar Games Que foi o Red Dead e Redemption 2 Tem muitos animais O GTA V tem uma quantidade boa de animais Não tem muitos Mas o GTA VI deve ter muitos animais A vida selvagem deve estar muito mais completa Nesse GTA VI Agora, pessoal Eu gostaria de especular uma coisa com vocês Será que alguns protagonistas do Universal HD Irão participar desse game? Porque no GTA V O Nico Bellic é mencionado Então será que nesse GTA VI O Franklin, o Michael, o Trevor Possam aparecer ou talvez até serem mencionados Porque seria bem legal ver o protagonista de outros jogos Aparecer no GTA VI E acho que ele esconde muito mais o universo E conectar a história dos jogos da franquia GTA Do Universal HD Seria muito da hora isso Bem pessoal Agora que nós falamos sobre a habitação Gostaria aqui de compartilhar com vocês uma opinião minha Eu gostaria muito que um jogo da franquia GTA Se baseasse em Novos Leandres Que é uma das minhas cidades favoritas Eu ainda quero muito conhecer a cidade de Novos Leandres Que a cidade fica no estado da Louisiana Aqui também na região sul dos Estados Unidos Aí eu vou dar uma dica para o game GTA VII se basear em Novos Leandres Para fazer a cidade O mais próximo do GTA em Novos Leandres Que nós temos atualmente É o Gangnam Style Novos Leandres Que ainda vou até trazer gameplay Para o canal do Gangnam Style Novos Leandres Que é um Gangnam Style que eu gosto muito É um dos meus jogos favoritos Para a mobile É o Gangnam Style Novos Leandres Ainda vou trazer gameplay Aqui para o canal Agora Outra coisa que eu também estava aqui pensando Será que se nesse GTA VII Não tem referências ao GTA VI Seria original Tipo Será que não tem referências ao Tommy Vercel Ao Ace Vence Ao Victor Vence Que são protagonistas do GTA VI E do Vice City Stories Será que eles vão aparecer Porque no GTA V Tem referências ao CD Do GTA V Então será que nesse jogo Vai ter alguma referência Ao Tommy Vercel Ao Victor Vence Bem Eu acho que provavelmente sim Mas aí isso é algo Que só o velho Quando lançar o jogo Outra coisa pessoal Que eu também gosto de comentar É sobre a trilha sonora A trilha sonora do GTA V Deve estar incrível A Rockstar Games Sempre faz um ótimo trabalho Com trilha sonora A do GTA Vice City San Andreas Liberia City Story GTA IV GTA V Todos eles tem trilha sonora Que incrível Então cara A trilha sonora O GTA VI Deve estar bem punk Com musicais incríveis Para a gente escutar na rádio Quando a gente tem o mapa do jogo A trilha sonora O GTA VI Deve estar incrível Bem pessoal O trilha do GTA VI Está incrível E o jogo também Deve estar incrível Também Porque é Rockstar Games Então Rockstar Games Raramente dá essa opção Em relação aos jogos Bem pessoal A taxa não resta Vai aguardar Que em 2025 Teremos o game Daqui para lá Deve lançar novos trailers Eu posso comentar aqui no canal Bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje Para que vocês tenham gostado Por favor Deixe um like no vídeo Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos E se inscreva aqui nos comentários O que você achou do vídeo E aí pessoal Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau